DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Meu patrão Wilson, estúdio B7. FDS, eu quero é curtir, esquecendo o trabalho, eu quero me divertir. Reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, levantando poeira. Tem bacinho pra curtir, tem mamãe os babando ali, e são as novinhas da minha mesa. FDS, eu quero é curtir, esquecendo o trabalho, eu quero me divertir. Reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, levantando poeira. Tem bacinho pra curtir, tem mamãe os babando ali, e são as novinhas da minha mesa. E no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é fá, é curtição. Fico paredão, e no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é fá, é curtição. FDS, eu quero é curtir, esquecendo o trabalho, eu quero me divertir. Reúne a galera, que é sexta-feira, cidade bombando, levantando poeira. E bacinho pra curtir, tem mamãe os babando ali, e são as novinhas da minha mesa. E no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é fá, é curtição. Ligo paredão, e no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é fá, é curtição. Ligo paredão, e no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, 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 hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, 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 hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer, hoje é dia de amanhecer. Ligo paredão, e no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer, 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 Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Você E vem curtir com o Pegadão E vem curtir com o Pegadão E aqui tem piseiro Você quer lampada bem? Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que vem Vem pro meu desmantelo Quer lampada bem? Você quer dançar então vem Vem que vem que vem que vem Vem pro meu desmantelo Mistura o mamba suque com o talbo piseiro Toma aqui, toma, toma, toma E aqui tem piseiro Toma aqui, toma, toma E aqui tem piseiro Bora, sacuri, bora balançar, porra no pegadão pra galera curtir Meu parceiro, meu patrão, grande alivento Tupado, bacuri, exigir aquele abraço Bora, Zé, bora Kelly, bora Vinícius, meu patrão Ai, papai! Aê a estampa, que porra no pegadão, chegou, papai! Bora, meu patrão, Zé, bora Kelly, bora Vinícius Galera, massa, não pá, cura, meu xixi, com a gente aí! Tamo junto! A festa da altar, tá cheia de gatinha, todo mundo vem pra cá pra nossa porró A festa da altar, tá cheia de mulher, todo mundo quer, todo mundo quer A festa da altar, tá cheia de gatinha, todo mundo vem pra cá pra nossa porró A festa da altar, tá cheia de mulher, todo mundo quer, todo mundo quer Vem chegando a Mariana, Juliana, Fabiana, vem chegando todo mundo pra nossa porró Vem chegando a Mariana, Juliana, Fabiana, vem chegando todo mundo pra nossa porró Chegando a Mariana, Juliana, Fabiana Chegando todo mundo pra dançar porró Chegando a Mariana Arrocha aí, acabou demais, vai! E o que? Um, dois, três, vamos lá! Bora meu patrão, Carlinhos! Rodiola, show! Meu parceiro, Piscica, Celulares! Dá o nome da fera! Dona tá, Mariana, aquele abraço, meu patrão! Olha que a festa andada, tá cheia de gatinha Todo mundo vem pra cá pra dançar porró A festa andada, tá cheia de mulher Todo mundo quer, todo mundo quer A festa andada, tá cheia de gatinha Todo mundo vem pra cá A festa andada, tá cheia de mulher Todo mundo quer, e o que? Vem chegando a Mariana, Fabiana, Juliana Vem chegando todo mundo pra dançar porró Chegando a Mariana, Fabiana, Juliana Vem chegando todo mundo pra dançar porró Chegando a Mariana, todo mundo Vem chegando o pegadão pra dançar porró Chegando a Mariana, Juliana, Fabiana Papoca, menino! Chama! E o que? E vem curtir com o pegadão Arrocha, arrocha hein papai Sai que é porra do pegadão Ao vivo e a cor Bora sacudir meu povo E hoje eu vou me sombra Fica com você Deixou bem claro que hoje quer me ver Meu amor, minha princesa Novinha vem cá Vou te mostrar meu bem Que hoje amor na balada tem Novinha vem cá Vou te mostrar meu bem Que hoje amor na balada tem Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas que ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas que ela já virou Esse aqui é sucesso meu parceiro Aí Oh massa Tamo junto meu patrão Sucesso pra galera curtir, hein Vai Eu me sinto hoje Eu vou no som pra ficar com você Deixou bem claro que hoje quer me ver Meu amor, minha princesa Meu amor, minha princesa Com as amigas que ela já virou Com as amigas que ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas que ela já virou Ela vai descendo, vai descendo Ela vai subindo, vai subindo Com as amigas Arrocha aí, bebê! Manda abração pra eles, pessoal, meu patrão, grande murinho, em cima, bota o senhor na tela, tamo juntão! Isso aqui é porró do pegadão! Ao vivo pra galera! Vamos! Obrigado! Ai, papai! Essa aqui é sucesso, meu parceiro, Nezinho, Nezinho, compositão! Nezinho Teclas! Arrocha aí, vai! A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinha e eu tô dentro A festa começou e não tem hora pra parar Tá cheio de gatinha e eu tô dentro Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor É meia noite, só se vê um poeirão A galera dançando, no meio do salão É meia noite, só se vê um poeirão A galera dançando Arrocha aí, bebê, vai! Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor É meia noite, só se vê um poeirão A galera dançando, no meio do salão É meia noite, só se vê um poeirão A galera dançando, no meio do salão Arrocha aí, bebê, vai! Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Dançando forró, dançando forró Bem agarradinho, molhadinho de suor Um abração do especial minha amiga Mara Galvão Tadabro, Céu, Celulares e Chimpinas, Maranhão, tamo junto Um abração do especial Alô meu patrão, eu sou Tá bom meus pneus, tamo junto Bora professor, governo, meu irmão, tamo junto Me chorar a rocha aí Grande bordão, frigo, meu irmão Tadabro, Céu, Celulares e Chimpinas, Maranhão Joga no sumir que vai Essa gatinha chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama, só ilude Taca fogo no rolê Essa menina chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama, só ilude Taca fogo no rolê Não pagou pra ver O seu bumbum é cheio Ou liga o paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a danada enlouquece O paredão Ela desce Ela desce E se joga dançando E os problemas Ela esquece O paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a novinha enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece Essa gatinha chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama, só ilude Taca fogo no rolê Essa menina chegou pra fazer o mal De vestidinho e decote Ela se tá bem legal Essa menina chegou pra enlouquecer Ela não ama, só ilude Taca fogo no rolê Ela apagou pra ver O seu bumbum é cê Oliva o paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a novinha enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece O paredão Ela desce Ela desce Pode saltar o grave Que a novinha enlouquece O paredão Ela desce Ela desce Ou se joga dançando E os problemas Ela esquece Bora sacudir meu povo Isso aqui é porró do pegadão Meu mãe Porró do pegadão Bora meus parceiros Bodô e Gilvão Frigo Levante Viras Maranhão Chama Bora meu batom Meu parceiro Grande Envelto No bar do Bacuri Do Gigi Aquele abraço Meu irmão Vamos junto Vai 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 Papão Que menino Viu que? Tem piseiro bom Piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom Piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom Piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom Piseiro bom Tem piseiro bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha pertinha Rocha é rocha e vai 1, 2, 3, 4 Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Vai o patrão, vai o baby J W Motos Tem piseiro bom, piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom Arrocha aí, bebê! Tama! Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar em você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Quero ver os gatinhos mexendo aí daquele jeito papai Mas tem piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom E o que? Mas tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom pra você Tem piseiro bom, piseiro bom, tem piseiro bom Alô da Nautunha, espetinho da Nautunha Localizada na Rua da Paz, aquele abração do especial Alô Titi Rampinho das Estrelas, tamo junto meu patrão Show! Um abração pela especial, nosso empresário moral, o grande Chiquinho É posto e bebidas, um Chiquinho, localizado na praça Milão, estamos na aranha, aquele abraço, meu patrão Tamo junto Bora Mara Galvão, abre os seus celulares Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor que você perdeu Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor que você perdeu Você vivia me cantando, me esconde em mim Todo mundo fala mal de você E peça a Deus que um dia encontre Alguém perfeito para te merecer E para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Para de falar meu nome Para de falar meu nome Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor Esse amor que você perdeu Você vivia Você vivia me cantando, me esconde em mim Todo mundo fala mal de mim Todo mundo fala mal de você E peça a Deus que um dia encontre Alguém perfeito para te merecer Alguém perfeito para te merecer Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor que você perdeu Para de falar meu nome Para de falar meu nome Para de dizer que sou seu E pegue suas coisas e some Esse amor que você perdeu Eita menino Negócio superfécio no interior Aquela poeira subindo As gatinhas dançando daquele jeito É por imagem Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, com as amigas, batando pra lascar E de chatinho do mundo, descendo até o chão, cada rebolada é um show no coração Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, com as amigas, batando pra lascar E de chatinho do mundo, descendo até o chão, cada rebolada é um show no coração Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Salário dói, salário dói, Renatinha dá, mais sua chance aí pra nós Fui amar quem não devia, e agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor e rapariga Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor e rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ela pega, ela pega, ela pega, ela vem Daquele jeito Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor e rapariga Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer Rafaça aí, menino É parceiro do Batrão, grande Miguel, é parceiro Felipe Bora, Flávio do Campanário, é rocha do Batrão, vai Jama, Jama, Jama no Piseiro Rua, Jama, 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 Jama Bora, parceiro Vinícius Meu Batrão Zé, Bora, Kevin, galera Olha que hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Se vou ver que os caras são tudo bom de só computão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão E é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada Com pressão, é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada E o que? Vai! E é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada Com pressão, é só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada Olha que hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina o rock Se for ver com os cara sento no bonde só pro botão Putaria louca sequência de botadão Putaria louca sequência de botadão E é só botadão, é só socadão Vou me empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só socadão Vou me empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só botadão, é só botadão Saquei forró do pegadão pra galera curtir É rápido, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado Espanha papai O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva do pegadão, é só botadão, é só botadão A raiva, o estresse No seu cangote Abraça, meu patrão Grande Valdemir J.W. Motos Aquele abraça, meu patrão Tamo junto Valdemir J.W. Motos É rabo, mas é gostoso Ela tá me deixando roto Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Barrocha aí, que é bom demais Barrocha aí Só quer porra no pegadão pra galera curtir Barrocha aí Meu patrão Wilson Estúdio Q7 Barrocha aí E aí Barrocha aí Barrocha aí Barrocha aí Barrocha aí Obrigado.